Goleiro do Bahia, Marcos Felipe, um dos destaques do time na temporada, concedeu a entrevista coletiva nesta última quarta-feira e falou sobre a chegada do novo comandante do esquadrão, Rogério Senne. Fala torcedor tricolor amigo, que saber mais notícias sobre o seu time do coração, inscreva-se agora mesmo e fique por dentro em primeira mão. O arqueiro afirmou que a palavra de Senne foi de reverter a atual situação do clube na temporada para em seguida voar voos mais altos. Ele passou uma mensagem de que precisamos colocar o Bahia novamente no patamar que ele merece. Ninguém está acomodado com a situação, ele chegou e também não está. Ele passou essa mensagem, quer voar voos mais altos, e nós acreditamos que isso é possível, disse Marcos Felipe, questionado sobre uma possível idolatria a Senne, que foi um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Marcos Felipe afirmou que o novo treinador do esquadrão é sim uma referência não só para ele, como também para todo o elenco do clube. Sabemos que é uma referência nacional e mundial. Tem galgado essa profissão de treinador, referência para todos nós, exemplo, e esperamos colher bons frutos com ele aqui finalizou. E você torcedor, o que acha da vinda de Rogério Senne, principalmente depois da vitória magnífica em cima do Coritiba? Queremos ouvir você. Deixe sua opinião nos comentários abaixo.